Eu vou orar com você e por você, o poderoso Salmo 23, vou colocar aqui o fundo de oração. Eu quero que você com muita fé, ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que Deus te guarde, que Deus te proteja contra toda inveja e contra todo invejoso. Diga assim seja. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, que Deus te livre e te proteja de todo e qualquer coração ruim. Amém? Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe. Ninguém vai sair daqui sem compartilhar. Até você que está aqui pela primeira vez. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe com 33 pessoas, que representam a idade de Cristo, a bênção de Jeová Geré. E dê prioridade, comece por pessoas que você nunca compartilhou, uma oração minha. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Ó, um beijo, um abraço e até a meia-noite. Compartilhe, ovelha querida.